Fala galera, Jorge Casagrande, hoje vamos falar de viradas de semicolcheia. Semicolcheias são 4 batidas por tempo, que seria, vou marcar aqui no contratempo, normal ó. Legal? E essa é uma virada que muita gente utiliza. Você vai tocar um pop rock? Isso é uma virada de semicolcheia. Eu vou dar várias viradas aqui, pra você brincar e aplicar. Virada de semicolcheia é uma coisa bem legal e bem utilizada. Vamos lá, primeiro exercício. Legal, o beabá dá parada. Daqui eu vou transportar por várias brincadeiras, tá bom? Vamos lá. Legal, ó. Que virada legal, ó. Ok? Ok? Vamos pra outra virada. Acentou na primeira. Legal? Outra virada. Vamos nessa, hein. Ok? 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 Tudo semicolcheia. Outra virada. Essa já tá usando o pé, ó. Um pouco mais rápido. Legal? Olha, gente, quanta virada legal. Você pode distribuir. Isso eu tô falando viradas anti-horárias. Pode ser... Viradas horárias. Agora é anti-horárias. Vamos lá. Vamos lá. Uma virada começando com o surdo. Ah, poxa, Jorge, é fácil. Claro, é fácil. É só pra começar, tá? E você trabalha essa brincadeira e funciona, que é uma maravilha. Outra virada. Também sempre colcheia. Olha só. Legal? Vamos embora. Outra virada. E todas elas com toque simples. Ok? E daí você se diverte, olha. Um abraço. E aí E aí E aí